Museu de Ciências da UFES vai estudar o corpo do leão do zoológico lá de Marechal Floriano. Chamar o Gabriel Cavallini, ele vai falar aqui pra gente, porque parece que ele vai ficar numa exposição ao público. É isso mesmo, Gabriel? Fala, Dudu. Pois é, a gente já está aqui, inclusive, no Museu de Ciências da Vida, que fica dentro da Universidade Federal do Espírito Santo e que vai receber essa nova atração aí do leão sanção, que viveu por mais de 10 anos no zoológico de Marechal Floriano, o único zoológico que a gente tem aqui no Espírito Santo. Ele era um símbolo, mas a gente tem aí a boa notícia de que ele vai continuar a ter a história dele contada mesmo depois da morte, que foi comunicada na última sexta-feira pelo zoológico. Pra poder ficar exposto aqui, ele vai passar por um processo chamado plastinação. E pra explicar melhor como que vai ser esse processo, como que o museu vai fazer pra recebê-lo, eu tô aqui com o professor Atelson, que é coordenador aqui do Museu de Ciências da Vida. Professor, você consegue explicar basicamente pra gente como que vai funcionar esse processo? Ele vai ficar parecido com essa jaguatirica aqui, né? Explica pro pessoal de casa. Bom dia. Bom dia, bom dia telespectadores, pessoal do estúdio. Bem, a técnica de plastinação é uma técnica moderna, né? O que tem de mais sofisticado em termos de tecnologia de preservação de tecido biológico. Então, nesse processo, sinteticamente, toda a água do tecido, do corpo, é substituído por um plástico. Cerca de 70% do nosso corpo é constituído de água. E aí, no processo, a gente substitui essa água por um polímero, né? Então, como vocês podem ver aqui, nessa peça linda, né? Que é uma jaguatirica, é um animal da Silvestre, da nossa Mata Atlântica. Ele tá preservado na plastinação. Então, aqui foi feita uma dissecção, onde é retirado a pele e uma camada embaixo da pele, pra evidenciar a musculatura do corpo. Essa peça ainda passou por um processo de uma tecnologia nossa aqui, que é a pintura. Porque, na fixação com o formol, a cor natural é perdida. E, com a pintura do material, a gente recupera essa cor e melhora a estética e a didática da peça, né? Certo, professor. Até é importante você ter falado dessa parte da didática, porque o museu fica aqui na Universidade Federal do Espírito Santo e é um museu de ciências, né? Então, acaba que esses animais que ficam expostos, por exemplo, eles servem, inclusive, para serem estudados, por exemplo, pelos cursos de veterinária, né? E outros cursos aqui, né? É, o Museu de Ciências da Vida, né? Ele é um programa de extensão da Universidade. Ele é um museu universitário. E, como um museu universitário, ele funciona dentro do contexto do ambiente universitário, com desenvolvimento de pesquisa, ensino e tem a participação dos alunos. Quem toca o museu aqui, quem toca o laboratório, são os professores, técnicos e alunos da universidade. E tem o objetivo de atender a comunidade, né? Então, um material como esse, que vocês estão vendo, que é uma peça valiosíssima, né? Em vários aspectos, do ponto de vista científico, cultural, do entretenimento, da consciência ambiental. Esse material, ele pode ser explorado de várias formas. Então, por exemplo, um professor de veterinária, ele pode usar uma peça dessa aqui para dar sua aula. Olha a riqueza de informação que nós temos aqui. Agora, o museu, ele oferece uma coisa muito especial, né? A tecnologia da plastinação trouxe para o Museu de Ciências da Vida uma coisa muito especial, que é a inclusão. Inclusão, inclusive, deficiente visual. Então, um deficiente visual aqui no museu, ele é acompanhado por nossos mediadores e é orientado. Então, a ele é permitido o toque e a manipulação de várias peças aqui, de modo que ele possa conhecer, de fato, como será que é o músculo de uma jaguatirica, né? Um felino. E ele vai poder tocar aqui, com a delicadeza que eles têm, a sensibilidade de poder também enxergar ao seu modo esse material. É claro que aqui no museu, a gente não orienta todos os visitantes a tocar, porque isso ia danificar o material. Mas nós temos justamente uma bancada interativa, que é para matar essa curiosidade de todo mundo. Então, a pessoa pode pegar num cérebro plastinado, numa peça como a que a gente tem um exemplo aqui, olha. Esse é um cérebro humano plastinado, né? Então, aqui a pessoa pode tocar e matar essa curiosidade sobre como é o cérebro. E um deficiente visual, podendo tocar aqui, olha só que fantástico de saber como que é o nosso próprio cérebro, né? E conhecer. E falando do... Ah, você ia perguntar, pode ir. Não, então, eu ia falar exatamente isso, Doutor. Tem muitas atrações aqui. A gente, é claro, que veio aqui visitar o museu por conta dessa nova atração, que será o Leão Sansão, né? Isso deve demorar ainda um tempo até que ele passe por esse processo de plastinação para poder ser exposto aqui. Mas tem muitas outras coisas aqui, todas elas relacionadas à ciência, tanto em relação a seres humanos, como também outras espécies de animais. Eu queria, professor, antes de encerrar a entrevista, deixar o senhor explicar aqui como que funciona a visitação, como que o pessoal pode vir aqui para conhecer, quais são os dias de funcionamento. Você consegue fazer o convite para o pessoal? Claro, com certeza. Bem, o museu funciona de terça a sábado, né? De terça a sexta-feira, de manhã e de tarde, às 8h30, às 17h30, com intervalo para o almoço ali entre 12h e 14h. E no sábado, de 9h às 13h. Então, nós recebemos famílias, não tem idade, limite de idade, na verdade, as crianças são os melhores visitantes do museu. Curiosas. Curiosas e sem preconceito, né? E o museu tem esse objetivo, né? De desmistificar o conhecimento, né? Então, aqui nós temos o corpo humano para que as pessoas venham para se conhecer, né? E, assim, desenvolver a saúde, a qualidade de vida e assim por diante. Professores, vocês podem entrar no site do museu, fazer o agendamento para visita do seu grupo, sua turma, vir dar a sua aula aqui dentro do museu. Nós temos mediadores aqui que são preparados para guiar a visita, para ajudar a tirar as dúvidas, conversar. Então, o museu tem esse papel educativo, é um espaço de educação não formal, que a universidade investiu muito recurso ao longo de mais de 10 anos para a gente chegar nesse nível aqui. E agora, assim, essa parceria lá com o zoológico, né? Recebendo essa peça que é do leão, né? Que é o Sansão, tão querido e conhecido em todo o estado aí. É fantástica essa possibilidade de ter um leão plastinado no museu, que nós vamos ter em breve, né? Em breve, daqui a um tempo, nós temos que viabilizar o recurso para executar essa preparação. Mas a robustez desse animal é um negócio tão impressionante. Ele tem 250 quilos, gente. É um animal gigantesco, com uma musculatura, ele é muito parecido com isso, mas com uma robustez muito grande, né? Então, eu acho que isso aí vai fascinar muito a gente, né? E é legal porque além da questão científica, nesse caso tem também uma questão histórica e cultural do Espírito Santo, né? Professor, muito obrigado por essa conversa, tá? Fica aí o convite para o pessoal de casa, Dudu. Estou conhecendo aqui pela primeira vez, mas vou voltar em breve para poder ver aqui todas as peças com um pouquinho mais de calma.